Fala aí galera, tranquila, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, essa aqui vai ser a primeira Moggy Run que eu tô fazendo exclusivamente com a galera da Guild O pessoal tá todo mundo aqui, tem uma galera na cal comigo aqui, quem quiser dar um salve, o momento é esse Fala aí moçada E aí? Fala aí, tudo bom? E aí, agora a gente vai começar a fazer conteúdos assim, então se você não tá na Guild ainda é só aplicar pra Guild Dream do Dream aí na área 52 Que a gente vai continuar fazendo as paradas Manos, então bora, as regras são as seguintes, eu e o outro guerreiro aqui somos as únicas pessoas que vamos dar Hool Caso drope o set de guerreiro e o restante a gente vai passando conforme os itens forem dropando Tá, então vamos chegar no primeiro boss, a gente pode limpar isso aqui, mano, é tranquilo, dá os buffzinho, pode bater nos Vamos ver se a gente vai poder fazer sem... eu acredito que não vai precisar de tanque não, mano Vamos... vai desbuiar Tá, estamos na dificuldade mítico, todo mundo aqui, podemos estartar o boss, né? Vambora Zerg, o famoso Zerg, ó meu olho procano Rapaz Eu tô apanhando o que eu sei aqui Nice Não foi tão difícil, Glória Quero nem ver quando chegar o Sargeras, dropei vários nada Nossa, peguei um berloque, vai mudar toda a minha vida agora Ah, sapato Peguei um couro aqui, ó Ó, as paraditas Como é que estranho o couro apareceu pra... Cara, muito estranho esse sistema de loot aqui, cara Acho que a única parada que deveria passar é pro Monk, se ele quiser essa bota aí Outro eco da guardiã, Equin Deixa eu ver Vê com... Vê com quem que tá Esse é o... Esse é o torço do Monk mesmo Esse aí Dá trade nele aí e passa pra ele, então Se quiser, tem o outro ainda que dropa Se quiser ficar Dá nada Ó, vamos só limpar esses bichos aqui Cadê o... E aí vocês dão o trade nele Calma aí, calma aí Caralho, que altura os bonecos falando Hora que passar aí, vocês avisam Não foi pra... O Hulk que dropa Foi pra mim Não, é pro Monk Deu trade errado Sonhando aqui Então não temos tempo a perder É progresso Pronto, bora Eu não sei a mecânica desses caras aqui Eu acredito que tem quem Ficar entrando no portalzinho Mas como a gente tem dano suficiente Não vai precisar, não O que a gente zerta é eles É É isso É isso Quase o Aipam Quase Opa Quando dropar trinket, berloque Essas coisas Não precisa esquentar a cabeça não, tá? Pode ficar, Bru Pra vender É Pra mim também Tu dropou igual, né? Aham Então beleza Vamos voltar lá e descer pela direita ali no No cantinho Cara, eu sempre fiz esses plugins aqui Com aquele sistema de montar, sabe? Fugar Raio de Legacy E mano, toda vez, véio É uma luta pros caras passarem o loot Me dá um ódio A pessoa só não vai nem usar Nossa, é, véio Os caras não passam Pra ser o loot Nem rende tanto gold assim também Numa run dessa É, não Isso aqui é só pra É bom que a gente vem visitar um lugarzinho bonito, né? Que Era o capeta na expansão Passada Nossa, eu acho que era baluarte Bonita demais, cara Baluarte zona, né? Também acho Eu ficava tão perdido em baluarte, cara Você tá doido Dei eu usar a montaria aqui Cadê um druida pra poder nós subir nas costas dele? Não tem, né? Aí, Bruna Era pra você ter vindo de druida Depois, se for tentar dropar minhas vestes lá em baluarte Baluarte? Eu dou carona Na carcuna Aí sim Não, saindo daqui a gente pode ir baluarte também Sem crise Porque o bom que Com essa galera aqui Se todo mundo quiser fazer baluarte também É bom que a gente consegue matar os bichos rapidão Sim, é de boa Não start o boss, tá? Só mata os bichos Todo mundo aqui Só dar uma olhadinha no mapa Pode puxar, vambora A do guerreiro Eu acho que a boa pra dropar os trem é a... É a monha da água lá Tipo uma naga Nossa, ela é difícil de matar Mas ela dropa as melhores partes É porque lá cai a montaria também Nossa, já pensou se cai montaria na primeira run? Peguei placa de guerreiro Peguei um torço de placa aqui também Mas ninguém pega malha Eu peguei couro Essa mão pode passar pro outro guerreiro, Bruna Porque eu já tenho O cara deu sorte Eu já tenho ela É, não é aqui, galera Não, não precisa não Na verdade eu já tenho essa mão Não, teve um torço também Eu ganhei um bisu Então, dá um bisu Porque ele equipa só em uma classe Ele não equipa em duas não Não, esse aqui é de duas Esse aqui é de duas Esse aqui é de qualquer uma Ah, então... Manda aí no... Isso aí, ó Eu não faço questão não Porque eu... Vai ser um peito? É, ele é bonito Vamos dar roll, vai Vai que... Demorou Vai que... Demorou 95, já pode dar trade aqui Oi, tá doido Essa passiva de estrela É muito bom Se você quiser ganhar Tem que ter cara... Oh, pode pular na água aqui, galera Pega aí, pula aí, ó Depois a gente sobe Queria brincar de dar roll Tem um bicho enorme aqui Oh, monkey Tá, porra... Quer matar esse bichão aí? Ele tá olhando... Ele tá olhando com a cara meio feia pra nós aí? Não gostei não Já puxei, já puxei Porque Hunter tá aqui pra isso Tá aqui pra fazer o cu Que susto que eu tô pulei com esse bicho Aí, ó Olha que beleza Uma missão mundial ainda Ah, ainda dropei ainda Um cintinho de maio, viu? Valeu a pena Aí, ó BOezinho, 215 Vai vender lá Vamos ver se... Ele é bonitão Ele deve vender como mog Ele é bonitão Ah, então Deve comprar o chadolente, esqueci Ah, eu também acho Caralho Aí é bom demais Agora nós vamos lá na muñeca E dropa os trembão, cara Agora eu... Vou lá pegar uma montaria agora Igual que de Targaryen e Gul'dan Mano, se dropasse, Bruno do céu Mano, eu nem queria pegar não, velho Mas só de dropar Ah, ela falou isso? Não A Gul'dan, ela pegou, velho Ela pegou a montaria do Gul'dan Ela foi... Ela foi sem expectativa nenhuma Ah, montaria Mas pegou a vermelha uma vez? A vermelha A vermelha Ele tava comigo Eu falei de vera Pô, vou pegar a montaria Peguei mesmo Tá todo mundo andando mais ou menos junto, né? Se alguém ficar pra trás Grita aí ou no chat Ou alguma coisa assim Galera, busta aí Que essa muñeca aqui Vai começar a encher o saco Vai ser chatona Tá com um prepote na cara dela E vamos lá Nossa, o Gul'dan tá muito bom E a gente pode fazer isso aqui uma vez por semana Vai ser rapidinho A gente faz Faz outras raids também Pra galera pegar uns transmog bonitão Demorou E é um conteúdo legal que a gente pode fazer junto Olha, peguei o item do Monk Eu peguei a calça Vamos dar o Rose Ah, caiu duas calças, velho Eu tinha a calça também Você passa uma pra ele, Monk? Aham Beleza, perfeito Aí fica bom Aí fica bom É, não Eu achei que nós ia disputar o trem aqui Aí não estão disputando nada Eu peguei Forge Titanic Uh Isso e Berlock não era mais pra cair aqui, né? Ah Se liga agora Eu com essa capa aí, então É Capazinha nova Vai chegar desfilando Chega lá É capa lendária ainda É capa lendária É biz É biz Subidinho aqui Vamos lá matar os boss lá de cima Cara, desacostumei muito Eu começo a jogar de healer Eu não consigo mais jogar com os bonecos de bater, não É muito... Meu cérebro para de funcionar Tu já pegou teus healer E ele começou a curar Só que, tipo assim Tu dando a tua rotação de DPS Ah Mais ou menos Eu faço isso muito na druida Eu começo a curar Só que eu vou batendo Fazendo a rotação da Hunter Ficou bugadona Tem que ter uns minutinhos Você tem que logar o char Você tem que incorporar ele É igual quando você entra num carro que não era seu Você tem que dirigir Você precisa ficar de boa Dar uma incorporada no carro Fazer aquele test drive É Esse final de semana eu dirigi um Fusquinha, mano Meu pai pediu para eu levar um Fusca lá para um amigo dele Aí eu entrei no Fusca A primeira hora que eu fui sair dele, cara O Fusca mais deu a ré Eu falei Puta, bati no carro de trás, mano Foi por uns 2 milímetros que eu não bati Mas aí depois eu peguei o jeitão E o Fusca é uma delícia de dirigir, né? Você é louco Pode limpar, galera Nossa Fiz o que tinha que ser feito Fiz o que tinha que ser feito Mas eu paguei um preço É, sabia que eu ia fazer isso Vou puxar tudo A gente vai até lá na sala do boss Aí chega lá, dá uma paradinha E se você quiser matar aí Vocês estão liberados, galera Tudo nosso Nossa, quase caí Eu vou pular de cá Que é aqui que é o Próximo caminho que a gente vai Olha que delícia Um pulzinho desse aí Para a galera que dá daniária Eu sei que vocês gostam Vou comer food Porque senão eu não vou matar O que é isso, cara? Pode startar, gente Pode pular do bicho aí Caralho Agora que o bicho derrete Ah, não Luchizeira, meu amigo Essa mina aqui Ela fica dando umas meia lua estranha Não entendo Meia lua É, velho Ela fica dando lua minguente Tá vendo o chão? Isso aqui eu acho Eu acho que você toma stun, velho Eu acho que você toma stun Ai, meu Deus do céu Eu não quero morrer O que tá acontecendo? Dropeou a pena aqui Nada a ver Isso é louco Peguei o bagulho Eita Dropei placa Essa aí é de paladino, não é? Aqui ela não tá com... Não Eu acho que é de pala Mas isso é só usar É de pala essa aí, mano É Vocês não querem, não? É, pode vender Não vai dentar nada mesmo Mas dá pra vocês pegar o set inteiro aqui Mas o Rulia Ela não é específica do pala, não Não? Então dá... Não, olha lá, ó Tem nada escrito de... Então dá roll aí, guerreiro Demorou Vamos lá Tirei 22, agora é a sua Ah, moleque Só dá... Pode dar roll no tancafonte aí Meleta Dá roll não, dá trade Meia hora Meia hora aqui Preciso de um alto Tem que dar interruption aí, galera Mechanics Piscar Piscar Já faço pra não esquecer Será que o stun isso aí é muito chato, né? Fazer o big pull, big pull Big? Big, big Aham Salvamos Vou levar lá na portinha O big pull é só usar uma iris Nossa, uma irisinha aqui, imagina? Só que a gente tem que dar loss Tá bagoiado Ó, dá loss aqui, ó Não, tem nenhum alto Pô Peraí, eu tô em outra dimensão Eu tô em Stranger Things Tá em Narnia Voltei I'm back Tapou É esse aí, ó É, rapaz Uma oezinha eu startei, né? Por isso que eu dei mais dano Mano, se todo mundo aqui Let's go O bom é que o Reseta pra toda luta, né? Aham Cara, essa luta é muito linda, véi Eu adoro esse bicho Eu achei ele muito foda Sim, mano, é muito bonito Nossa, é muito bonito, cara Dá cópia verde de lá Dropei plate aqui Aham, esse... Cadê o plate? Esse é de DK Não, só é É de DK mesmo Pode ir, pode ficar Bom, agora Onde que é o caminho mesmo? Você sabe, Mookie? Aí, reto Só aí reto Caiu as costas de bruxo também Ah, passa pro bruxo aí Quem tá de bruxo hoje? É o... É o Trecknoe aí Não, não caiu pra mim não, meu bem O Shaman que pegou Antes do próximo boss A gente para pra você dar o trade nele Hoje eu tô dropando só a placa Só pros guerreiros Ah, é? Pô, mano Eu queria que eu dropasse a ombreira, véi Eu acho linda a ombreira desse monk de guerreiro Vai ser a última que tu vai pegar Aposta Putz, grila O Elmi e ombreira é absurdo de bonito, cara É aqui? É, só pular aí nessa Próximo conjunto de mod que eu quero É o de Antoros, mítico Nossa Ah, lá Eu vou querer ir de... Shaman, velho Porque de Shaman é absurdo A gente formou o conjunto Dá pra formar a conferência, né? Exatamente Eu peguei esse aqui da Condição Rocha Negra Da hora demais Só falta o cinto Agora é lá no começo, né? Que a gente tem que voltar Ixi A gente sobe lá e... Galera, mano Não sei se a gente vai conseguir matar O último boss Mas vai ser engraçado a galera Caindo da plataforma, mano Eu acho que não... Não sei Não é pra voltar? Você tá descendo de novo Eu tô descendo de novo? Eu acho que é aqui, ó Eu tô... Aqui no cantinho Aê, ó Que beleza Tá Segui aí o... Menino Boa jornada, velho Pra andar a pé Tá doido É mais tempo... Caminhando do que... Fazendo... Tem que voltar lá em cima A gente matou todos os bichos aqui embaixo, né? Deixa eu só confirmar Falta matar a Donzela da Vigilância A Donzela da Vigilância é um boss engraçado também Eu sempre morro Ela tem uma mecânica que ela bota uma bomba Aí a bomba explode E você tem que pular No... Antes da bomba explodir Você tem que cair no espaço do meio lá Porque a bomba explode Ela te joga pra cima Se você não pular no buraco Antes da bomba explodir É... Você morre Na queda Mesmo não sendo uma queda muito grande É triste Mas é... É true Aqui, ó Só descer no buraquinho Ah, tá fechado Abriu Ufa, que susto Quase Mano, eu achei... Nossa, não ia ter que ficar caçando Onde que eu uso Onde a gente errou? É Qual o boss que faltou? Nossa, eu imagino o povo passando nessa porra aqui Não Pelo amor de Deus Olha aqui A gente tem raiva daquelas TGzinhas do... Cetralis Vamos acabar com os planos De que o Jardim... Eu só ridei em Nielota, né? Mas... Eu acho que deveria ser muito maneiro Tu ridear num lugar assim Tem vários ambientes diferentes E... Sim, mano Legion, nossa senhora Legion tinha umas raids muito top Ah, mas pra mim A melhor raid até hoje Foi a do Cataclism Do Deathwing Ah, seriam O povo voar nas costas do... Aham Todo mundo aqui? Vamos limpar o outro lado ali rapidinho E a gente faz o bando Cara, que negócio do... Ih, eu caio Já caiu já? Eu... Meu amigo do céu Caralho Deu bom, deu bom Ah, vou passar aqui mesmo Eu ainda tô caindo Não, isso aí é infinito, cara Ainda teremos uma chance Cara, que merda Como é que vai fazer agora? Eu sei disso Tá aqui em cima? É, eu sei em cima de vocês Eu senti tudo isso em escadinho Ah, não, beleza Vou esperar você então Mano, eu já vi os caras morrerem Nas skills dessa mulher aqui Mas morrer antes do boss começar É novidade pura O Máscara fez isso aqui E daí ele virou pra cara Não, eu só tava testando a queda Eu tava testando o meu oponente ali Não, atendi Isso aqui Pior que isso aqui, velho É infinito, mano Vai lá na... Olha lá onde que é a descida Você é doido Nossa, eu caí uns 3 minutos ali É, então Viaja ao centro da terra Já viu aquele filme? Sim, sabe Se eu desce lá Você encontra o The Rock Aqui, daqui já Bora Galera, vamos tentar explodir Ela antes dela Tem uma manha Que a gente pode ficar Embaixo dessa... De uma filastrinha Que tem ali Mas... Vamos só gostar Eu nunca fico vivo Nessa porra Eu também não Ai, já tô morto Mano, eu tomei uma bica Tá vendo? Não, é essa bomba Que aparece na cabeça Ah, peguei a manha Porra, é isso É só ficar escondida aqui, ó Sim Que a gente não sobe, ó O sombrio Desperta Eu não peguei nada Só porque você morreu Chega aqui Peguei cinto de tecido Eu nasci lá embaixo, gente Preciso chegar mais perto Ah, que bosta Eu vou ter que subir o... Coisa só pra... Nossa, sozinho Eu não mato os bichos aqui embaixo, não, jovem Que estranho, meu Eu nasci aqui em cima Opa Ó, tá indo um elevador Vocês vão pegar esse elevador aí E vão descer, tá? Peraí Caiu alguma coisa de guerreiro, guerreiro? Não Eu peguei um... Peguei um cinto aqui De guerreiro? Não, de tecido Tá Eu vou ter que subir lá só pra pegar Oh, quando a gente sai da raid Chega automaticamente no nosso e-mail? Sim Ah, então... Então beleza Porque a coisa a gente fica na calma Mas eu tô... Alguém vai querer... Ah, faz aí um portal então em cima, por favor Só eu sair do elevador Que não posso sair do elevador Vocês tão descendo? Estamos Ah, mas eu quero lá em cima o portal, jovem Eu tenho que ir lá pegar o loot Esqueci disso, bosta Não, vamos continuar Não tem importância Deixa eu ver se ela dropava alguma coisa Às vezes ela nem dropa nada E nós estamos... Qualquer coisa assim que a gente sai daqui Eu boto o correio pra você Beleza, pode ser Ah, qualquer coisa também eu pego uma coisa Aí, ô, guerreiro Como eu fui o único que não peguei o loot Se vier alguma coisa pra mim Que seja de guerreiro No caso o peito Aí a gente dá roll e normal e... Não, demorou Beleza? Demorou Ai, ai Vamos lá Cara, mas que morte imbecil que eu tive ali Meu amigo É, ali eu sempre morro mesmo Guys, esse aqui A gente vai matar a mulher Vai descer Quando a gente chegar lá embaixo Bursta Porque ele vai quebrar o chão tudo E a gente precisa... Mata aí, rápido É, rápido Senão a gente vai cair na lava e já era Esse cara aqui já dropa muita coisa legal, mano Guarda tudo pra usar lá embaixo É, esse cara aqui já... Ele dropa ombreira A sombreira é maravilhosa Ombreira, meu amigo do céu Olha a sombreira Ô, eu vou virar manguerreiro se eu dropar ombreira Retira, chamanzinho tá top Mano, muito louco, velho Muito louco, né Queria ter jogado mais certinho o Legion, cara Ao invés de ficar viajando nas dungeons Galera Galera, eu vou pular agora Bora Bursta A hora que a gente cair Dá pra bater ele aqui em cima? Mano, eu vou pular agora Mano, usa tudo o que vocês tem Uh, começou a cair Vai que dá É isso A gente tem até um prepalter Ninguém morreu, boa Dropei nada Tecido, ninguém usa tecido aqui, né Dropei tecido Ah, é boa Eu dropei couro Uma botinha de couro Vem cá, bruxo Tem duas botas O bruxo dropou uma também Eu não uso couro não Eu dropei um ombro de bruxo aqui Eu dropei um ombro também Eu não tô conseguindo dar trade Será que é por causa do servidor? Nem fudendo Ah, não Caiu mais alguma coisa ou não? Eu caí um pulso de couro aqui Nossa, é sombreira bonita, cara Gente, não caiu nada de malha Fora o meu Bell Isso é um crimp Vamos lá, gente Agora é hora da gente matar o... Agora que a gente vai ver A mecânica é basicamente o seguinte A gente vai bater nele E ele vai entrar Ele vai começar a sumonar Umas bolas pretas Que fica caindo A gente vai na direção dessa bola preta Ah, tem um boss aqui ainda? Não, não Só falta o QG ali A gente vai na direção das bolas pretas E ela vai arremessar a gente Na direção de outra bola que tá caindo Então, basicamente isso Vocês vão entender o primeiro Depois que a gente der o primeiro wipe Não mata Não vai matar Porque a bola vai jogar na época fora Vamos, explica de novo O que tem que fazer? Não, vamos entender na prática Eu não sei explicar muito bem não O core nosso vai ser uma benção Bruno, você tá de assistente garantido, viu? Prepara pra dar as cal Mas eu ajudo também qualquer coisa Demorou Não, beleza O bom de eu ir de healer É que eu organizei Eu botei a galera na PT Aí, gente Vivi carrega Até eu aprender as manhas Mano, os bichos estão me batendo muito aqui, irmão Acho que eu tô um tanque meio que indireto aqui Porque os bichos estão virando só em mim Escolheram algo Guerreirão, né? Os caras ficam... Oxi É que dá pra pôr montaria Se vocês precisarem repararem aí Eu precisei porque eu morri no... Então, mano Esse cara aqui Quando aparecerem as bolinhas no chão Tem que dar soque, tá? Uns bagulho que vai cair uns meteoros no chão Tem que dar um soquezinho Opa! Opa! Já vai? Meu amigo Onde vocês caíram? Aqui no cantinho da ponte Não, é legal Eu ia zoar Ainda bem que eu fiquei quieto Eu ia zoar Caiu mais alguém Eu dei na hora de cair junto Caraca, hein? Boa Aí, ó A hora que caem as bolas pretas Eu vou tentar mostrar Aqui vai cair uma bola preta, por exemplo Você vai olhando a câmera Ela vai cair no céu Quando ela estiver caindo Você já olha pro outro lugar Porque se, por exemplo Desse lado aqui Estiver caindo outra bola preta Você vai ter que se posicionar Mais ou menos assim, ó Aqui Pra ela te jogar Na direção da outra Se você ficar aqui Assim, mais ou menos Você vai ser jogado Pro meio da sala Se você ficar meio que daqui Você vai ser jogado pra cá Então você tem que direcionar O lugar que você vai ser jogado Todo mundo aqui? Certeza que você joga lá embaixo Eu também vou Voltei A minha mãe tava falando comigo De boa Não, tava Não dá pra precisar de você Nem nela Aí eu tive que escolher um Não, tranquilo A mãe é mais importante É, verdade Olha aqui Chega Tá certo que ela não faz vídeo De wow, né Mas Aqui é esse cara Bem cuzão Eu tava falando sozinha Aqui Oh, mutado Cadê o Warlock? Tá aqui? Tá todo mundo aqui? No caso ela tava aqui Aham Então vambora Gente Eu tava sem o fone Começou Eu vou achar segunda fase Mas eu não sei nem quanto Que é a segunda fase Porque eu nunca cheguei nela Vai ter o soquezinho Aí, ó Dá um soquezinho aí em qualquer uma Se tiver mais vida Dá soque nas grandonas Por favor Isso, dale É agora? Mais um soque Ó, vai Tá caindo bola roxa lá do lado Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Ela vai arremessar a gente Tem que arremessar na direção da outra bola Aí a outra vai arremessar na direção da outra bola Entendeu? Aí vocês não podem cair Ah, tem que ficar perto Nossa Nossa Nossa, tem uma bola ali Meu Deus do céu Aí, ó Vamos fazer a mecânica da bola mais ou menos É, eu vou morrer Eu não tenho mais vida pra tankar Não, eu também não tem não É, eu acho que eu vou ter healer É, eu acho que seria bom ter um healerzinho aqui, cara Uh Foi, foi perigo de trás so far Não consigo dar release Aí, boa Boa Acho que a gente vai perder um tempinho aqui, mas Não, nada Não foi tão ruim quanto eu achei, não A gente chegou na parte das bolas e ficou pelo menos quatro pessoas vivas, mano Então Nossa, eu tomei cá na hora que estourou a primeira bola, meu Caralho Mas eu acho que é porque eu não consegui pegar aquele negócio de sangue Porque eu não tenho mobilidade Toda vez que eu chegava perto de um negócio sumiu Ah, tá Ah, entendi Mas aquele negócio de sangue, ele dá dano na PT Eu acho que se não entrar nele, né Então, não sei Ele é um, ele é um, ele é um soquezinho só Eu sou, vai ser um life, o que que nem tá? Bom, vou comer aqui porque É coisa na próxima, na próxima eu mudo pra tank mesmo Aí quem, o monk mudou pra healer, então beleza Eu dei a pedra, dei a pedra de trauma pra ele, dei a pedra de vida pra ele Ó, coloca um portal aqui no meio também, meio que atravessando a sala, cara Pode ser que ajude Pode ser de qualquer lado aí Isso Beleza, vou puxar Jesus Ah, mano, eu acho que tem que esperar a parte que ele Vai ter uma parte que vai ficar escuro também Que eu não sei o que que faz quando fica escuro Ó, soquezinho Vou pular nesse maior aqui Uh, já furou no maior Boa, tá vendo? A gente não toma dano Agora, cuidado com o raio no meio da sala Hum, era bom não tomar esse dano Boa, boa Boa demais, quem tem dano longe aí vai descer na linha A bola tá aqui Cadê a bola? Caiu lá do outro lado, galera Meu Deus, uhuuu É, tem que lembrar Tem que lembrar, mano Que depois... Agora eu esqueci Que não é um só, véi Então, é Quando cai a primeira Você tem que se posicionar Pra ele jogar na direção da outra Que tá quase caindo, entendeu? Aham O negócio é achar a primeira Você achou a primeira Você vai ser jogador Ah, que ela era a primeira Foi bom, foi bom Não dá release não Beleza Foi engraçado Eu esqueci, véi Da mecânica A gente tinha que saber Qual é a treta Que o pessoal usava na época Porque o pessoal pra raidar aqui Tinha um jeito de fazer Não, era essa mecânica, véi O pessoal fazia os esquemas Marcava a sala Tá ligado? Tipo, eu não consigo marcar, eu acho Por que eu não consigo marcar? Isso Não consigo Ué Não consigo mesmo Não sei por que não Galera, tu... Coloca a gente como assistente Que a gente consegue Eu não preciso Eu acho que... Ó, promover assistente Promover assistente Promover assistente Lembrando que A gente ficou moscando Porque a gente ficou dando dano nele ali A gente pode já se preocupar com a bola Depois que... Depois que ele voou Ele vai dar o soque duas vezes E depois a gente vai Com as bolas É só cantar a cor aí Ó, vou pegar esse maior aqui Pode deixar Boa, voou, voou Agora começa Vai ter mais um soquezinho E depois a bolinha E tem um raio no meio dele agora também Vou pegar o grande Ó, boa Pega esse aí Vou pegar o outro Primeira bola no amarelo Amarelo, amarelo Dá tempo de chegar E a segunda tá no vermelho Não, não tá vermelho não Não sei Ah, meu Não tô assim Ah Tá no vermelho É no vermelho mesmo Aí Boa, deu bom É, deu bom Deu bom pra mim Deu bom pra maioria das pessoas Um raiozão Top Embora caindo do outro lado Lá, de azul Ah, morreu Não Ah, mas já foi muito melhor A gente já entendeu a minha coisa Mano, eu acho que vão ser duas Na hora que ele tá castando o raio Já começam a cair outras bolas É, eu acho que vai ser Mano, a gente Quem vê a bola primeiro Entrar Fala pra galera Morou Já grita aí Porque a mecânica que wipe É mesmo isso Depois tem uma parte Que vai ficar tudo escuro na tela Aí quando ficar escuro Eu não sei o que tem que fazer A gente descobre Beleza Eu nunca cheguei nessa parte Sempre quando chega aqui A galera quita E agora Como a gente tá fazendo com a guild Então ninguém vai quitar A gente pode tentar matar essa porra Aí vamos botar A gente já pegou o jeito A gente já fez a primeira parte de bola A gente tem que lembrar que vai ter Mais dois cruzando O outro sentido da sala É isso A bola, ela sempre cai na esquina Vamos lá Então eu fiz um portal aqui Pra agilizar E chegado na esquina Isso, eu ia pedir um portal assim É, então Aquela antes eu não sabia Como é que era a esquina da bola Mas aí depois que eu percebi Depois é Gente, já acabou nada Soquezinho de leve Do Dream Do Dream O bom é que vai contar Pra raid e pra guild ainda Mano Ó, agora vai ter mais um soque E vai ter a bola Espera mais ou menos no meio Soquezinho De boas Cara Tá caindo a bola Eu tenho um pulo Então pode ser de Aqui ó, no roxo Primeira bola no roxo Segunda bola no azul Fiquei na diagonal Você vai sucumbir Vou pegar perto dela Eu levei HK Eu tô com um Próximo, acho que vai ser o amarelo Vermelho, vermelho Vermelho pra amarelo Amarelo não, é pro lado aqui Ai, Jesus Era pro roxo Não, Bruna N, A, Carl da Bruna Morreu e tá falando Carl errada Olha só como é Amarelo Amarelo Não dá Não dá Não dá Não dá Mano É foda isso aqui, velho Não tanto Acho que eu fui mar 6 bolas seguidas Pra lá e pra cá, velho É foda, é foda Só tá difícil eu descobrir ali o que vai acontecer É não, é uma desgraça aqui Tô caindo bola Tô caindo bola, meu Deus É, velho Mas bom, todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Só a Bruna não morrer e levar e dar cal errada que não é consegue Ué Eu vou embora também Ai, vamos lá, manos Pra comer aqui, Rapidex Bora, Monk Mano, vamos ver o style de cara, foda-se Foda-se É, vamos ver até quando que a vida dele baixa Vocês são capazes de enfrentar É como se a gente tivesse um dano muito Ó, sokezinho Eu fui lá no fundo Eu acho que se você Aquela hora que você tomou o HK Você deu o soke, Bruna? Sei Mais um Não sei se eu tava muito perto da bola roxa Pode ser isso Ó lá, bola roxa no amarelo Pro não sabemos o outro ainda Provavelmente é na quina É na quina, é vermelho Só chegar mais perto pra não ser jogado É isso Viu, foi? Isso aconteceu Eu acho que vai ficar no azul, no azul, no azul Nossa senhora Nossa, tá muito longe O azul pro... Amarelo Azul pro amarelo Nossa, foi embora Não dá, velho Pro vermelho Tá me passando Mano Carai, velho Do céu Nossa, não tem Tá com algum debuff, Bruna? Não, agora eu morri voando Ah tá Então faz sentido Agora eu morri voando na última Bom, pelo menos a gente não perde item, né? É, não Vai dar, galera Vai dar Eu acredito Vocês Tá engraçado, velho Pelo menos tá engraçado É sempre igual Será que é sempre igual? Acho que não, né? Eu acho que não, mano Deve mudar a ordem Bom, vai decorando Vai decorando onde estão os bagulhos Eu só vi um boizão voando Decora onde que são as cores, mano Porque alguém falou azul Não sei o que Aí vai Vamos direto sem potar Mesmo que aí a gente já... Uhul Eu não acredito que o problema É só a bola do Fugir Ui, como é que você morrou? Eu não tava na sala Tô chegando Ah, então Aí por algum motivo já mata a gente Tem que ser conceito Mais um soquezinho Vou pegar esse grandão aqui Já prepara pra ver onde que vai cair a bola A primeira no amarelo 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 pro azul Pro azul Ah, eu só vi um pouco Mais ou menos Ó, prepara que vai ter alguma coisa agora Vocês viram o que eu fizeram? É, vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, roxo Vermelho, roxo Roxo, azul Roxo, azul, isso Quem salvará vocês agora? Azul, amarelo Azul, amarelo Uh, mãe, tá todo mundo morto já Caralho Amarelo pra onde? Amarelo pra lugar nenhum Pra nenhum lugar Vou morrer Tamo vivo ainda Tamo vivo Sobrou Eu e tu? É Balaxe, balaxe consegue Então a coisa Ah, ainda tem que dar soque, velho Nossa Que grandão Tombe diante Seu mágico Ó lá Ai, Jesus Ah, não Eu tô lento Ah, meu corrupt Pro vermelho Ai, pro... Vermelho e eu pro... Pra nenhum Calma Mano, pro eu comer a corrupt Nossa, velho Dá nesse cara Aí, ó Desceu Vocês matam O bagulho do... Agora eu acho que vai... Eu vou morrer, eu vou morrer Cadê o meu paticinho de vida? Usou aí Sem dano pra matar esse tilt Não, velho Eu confio Eu confio também Vá lá, gente Não, ele vai fazer a mecânica de novo Ah, gente Eu vou morrer no... No vermelho E aí, ele fica batendo na gente ainda e... Ah, minha vida Morri aqui Nossa, eu tô meio um raio na cara Aí, mano Quase bem a chama a vida dele Se ficar vivo Cinco pessoas Que dá bom O problema é Vamos ficar vivos cinco pessoas? Eu vou mudar pra tanque, cara Cara, eu não sei porquê Eu acredito que se eu mudar pra tanque Pode acontecer o melhor Isso, agora... Agora é nóis Às vezes pode ter alguma skill que ele dá só no tanque E por não ter tanque na par Ele escolhe alguém aleatório Pode estar acontecendo isso, entendeu? Seria bom ler as skill do bicho Mas, né? Tão sem saco Vamos aprender, né? Vamos aprender morrendo Caralho, não comi Bom Let's go Esta será sua última batalha O progador de guerreiro do tanque é muito bom, velho Com vontade Soak, 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 soak Soak, 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 vira-via Tranquilo Vamos ver onde vai cair a primeira bola Mais um soakzinho Ah, eu não consigo pegar Primeira bola no azul Azul, amarelo, amarelo Amarelo pro... Nossa, quase que eu fui Qualquer um lugar Não tem ainda Eu não consegui ir Eu não consegui Eu não consegui Vai ter mais um soak Amarelo Amarelo, amarelo Ah, qual opção? O vermelho Ela pro vermelho Vermelho pro roxo Não, não, não Uh, roxo pro azul Eu fui bem na quina Quase fui também nessa Ah, merda É isso Vou pegar uma coisinha aqui no meio da luta Ó, agora já foi três A próxima vai coar É Ai, meu Vou dar um soak no... Boa Eu fico grandão Não sei por que que isso acontece Ah, eu não Fico só Beleza Você vai descer agora Mas... Eu não Vermelho, vermelho Meu amigo Ai, pulei pra fora Ai Ah Ah Ah, veio Nossa Foi longe O pulo foi muito longe Galera, tô começando a achar que não vai rolar, hein Acho que não sei A gente tá indo bem? Tá A gente já foi mais longe que muito grupo que eu fiz aqui Mas, poxa Não podia precisar de ser tão difícil, né Eu confio na cura agora Ah, eu confio na mata O bom do Monk é que ele tem uns dash, né, velho De... O Monk tem uma habilidade boa Meu Deus Por que que você... Vai batendo que a gente vai dar na nossa carro Será que dá pra matar? Acho que não dá, não Ah, não dá, velho Você mata aí, Monk Não vai dar mesmo, não Ô, louco Não, muita vida É Caralho, podia tá fazendo um naia-lota, hein Heróico Tamo aqui nessa desgraça Quem que inventou? Geralmente é quem pergunta Tá aqui, pariu Ai, foi bom É acertar a mecânica, gente É só todo mundo acertar a mecânica Isso aqui já é treino pra quando a gente estiver fazendo Mythica mais 20 No Shadowlands A gente também não tá pra Shadowlands no mesmo Exatamente Isso aqui chama mentalidade de campeão A gente dá um passo pra trás É, ué Vai, quando você vai ultrapassar um carro na estrada O que você faz? Você reduz a marcha, acelera e depois vai Aqui é a mesma coisa Vambora Concentração Sou o Kizinho Vou pegar o Grande Você gosta de pegar o Grande Ah, é comigo mesmo Você vê o Grande, você vai de boca De boca Rapaz Tô longe do Grande agora Eu tô longe de todos Nossa, eu tô aqui, mas eu não vejo A primeira no vermelho Primeiro no vermelho Pro Nenhum Pro amarelo Pro amarelo Diagonal Vamos lá, galera Concentração, galera Amarelo pro nada ainda Boa É isso Quem vai tomar o raio vai tomar o raio Azul, azul, azul Azulzão lá Azul, roxo Diagonal Boa É isso Roxo, vermelho Nessas de lado Nossa, eu quase caí Vermelho e amarelo Amarelo Amarelo, amarelo Cadê o amarelo? Meu Deus Ah, velho Eu achei que tinha acabado, mano Porra Ah, velho Que desgraça A gente não pode parar pra rir dos outros, velho A brincadeira é que isso aqui É por não pode rir dos outros Eu vi a Bruna voando Eu falei Ela é otária Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho Bem feito Vai dar maldade comigo Parei pra ir da Bruna Caralho Peguei a manha Peguei a manha Fudeu Já foi mais um É isso Temos dois vivos Deserguem ele agora Já tá melhor Vai, Hug Mostra por que Que nós fizemos uma mais 10 Com você essa semana Vai, safado Vou dar interrupt Nenho, então Amarelo Cara, que mecânica maldita, velho Sem rir dos outros Sem rir dos outros Jesus, desculpa Eu acho que você vai ter que chamar ali De todo mundo que quiser participar E a gente vai ter esse boss Antes de acontecer Beleza E amanhã como é que vai lá pro outro lado Quando eu tiver uma do mesmo lado Tá ligado? Beleza Eu vou abrir a live E pedir 60 pessoas Quase dois grupos de raid Que eu vou até esse cara Um exemplo aqui Quando eu sair do amarelo E tem que ir pro roxo Fica bem assim, ó Mais ou menos Que ele vai te jogar lá Mas vai te jogar mais perto do roxo E não vai te jogar fora Dá pra jogar fora Ai, meu Jesus Cristinho Será que vocês são capazes De enfrentar o lagun A morte cai sobre vocês Eu não vou chegar naqueles toque lá Vou lhe dar o clube De tanta arrogância Qual que é? A morte cai sobre vocês Não é bom ainda É agora Amarelo Amarelo, amarelo Viado Porra Tá mais longe, é mais longe Amarelo pra onde? Por azul pro roxo Roxo pro meio Acho que tá sempre iniciando no amarelo Não Não Já iniciou no vermelho, acho É, vermelho, vermelho Vermelhinho Vermelho, roxo Nossa, eu morri Roxo, azul A minha vida Azul, amarelo Azul, amarelo 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 em qualquer lugar Morri, morri, morri Morri, morri 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 muito Nossa Usa a pedrinha do Loki aí Nossa, todo mundo Não foi pro saco Nossa, a gente tá indo bem A gente tá indo bem Nossa, eu tô slow também Eu também Eu também Só agitar você no soco aqui Amarelo Vermelho, 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 vermelho Vermelho Eu vou ter que sair aqui pra comer um lanche Vermelho, amarelo Primeiro é o 120 Amarelo ou pra onde? Lugar nenhum Ah, eu não tenho mais vida Eu vou morrer Não consigo usar a pedra Agora a gente vai bater nele um pouco Eu vou morrer antes Eu não tenho grito pra poder te dar, vem Até eu vou Moro, amor Olha aí, quem tá de fora Olha aí os bagulhos pra nós Tem um negócio estacando em mim aqui que eu não tô gostando, véi Azul, azul Então vamos pra lá Nossa, eu não vou chegar Azul, tá Morri pra meteoro Eita Vamos rai na cara Relaxa, tá dando dano em sangramento Finge que eu tô aí É isso Nossa, vai mear a vida dele Aí, ó Agora vai ficar escurão Olha isso, mano O dano que ele tá me dando Ainda não sabe Tá mudando quase Nossa, o Mundo tem que ficar vivo demais Pra nós Depois dessa Essa fase aí ele para de De tacar suas bolas Será? Ah não, tá ali ainda Vermelho Ficou um bagulho Um bagulho preto no chão aqui Vermelho aí Vermelho Não, é, morremos Bem melhor Galera, se ninguém morrer, mano Eu acho que vai dar muito bom Olha, eu vou fazer essa A última vez Porque chegou um lanche aqui Eu tô Beleza, beleza Saideira Saideira, saideira É porque isso aqui Também não vai dropar nada demais A gente sempre faz e nunca mata Esse cara aqui mesmo Então, tipo Se a gente não conseguir Eu vou ser o primeiro 120 Que tá de uma raid Chega Porque você não quitar um bosque Você falou que precisava de quantas pessoas Pra fazer isso aqui, mano? Três? Duas raids Não, não No começo É, não Três pessoas eu acho que faz isso aqui É só fazer nem clima, pô Ah, é Vamos Full foco agora, galera Agora vai, hein Bora Está fora de alcance Vocês foram todos De vir a parte Nossa, mas o Chernobyl já tá Ah, morreu lá fora É, não esperamos ele chegar Puta merda Achei que tava todo mundo aqui Não, essa não valeu não, hein Vai, às vezes É menos um procurar Vai, Monk Adeus o negócio Eu sou o Rogue Eu fico com a Piquirine Ai, velho Azul? Azul Azul Amarelo Tá muito dano Isso aqui Tipo, na queda Do... Tá vendo, ó Amarelo, amarelo Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Amarelo Azul Ai, eu vou morrer De dano Ai Ai, é vermelho Ah, fodeu Ué Era azul, vermelho Eu tava de carapaça Pra não morrer pro raio Roxo, roxo, roxo Não dá tempo, já era Já era Galera, é isso Agora eu também Isso aqui é uma merda Tá merda Carga a mão É uma vergonha Mas isso aqui é uma merda, velho Puta merda Tá bom Eu não vou fazer isso aqui na época Mano, valeu todo mundo que assistiu até aqui Essa desgraça Tamo junto Ô gente, valeu, mãe Valeu por ter vindo Semana que vem vamos fazer de novo A gente pega os mogs até aqui Aí já era É nóis É nóis Valeu Valeu